Ninguém é igual a Ti, ó Senhor, não existe Deus maior. Tu és grande, grande e é o poder do teu nome, faz forte o cansado e multiplica as forças de quem está ferido. Eu sei que está aqui e venho te pedir. Sará-me, ó Senhor. Sará-me, ó Deus, de todos meus temores. Sará-me, ó Deus, dá-me um novo coração. Coração cheio de força e amor pra fazer a Tua vontade, Senhor. Sará-me, ó Deus, dá-me uma mente saudável. Para pensar no que agrada a Ti. Quero transmitir Tua glória e majestade. Quero transmitir Tua glória e majestade. Sará-me, ó Deus, de todos meus temores. Sará-me, ó Deus, dá-me um novo coração. Coração cheio de força e amor pra fazer a Tua vontade, Senhor. Sará-me, ó Deus, dá-me um novo coração. Sará-me, ó Deus, dá-me uma mente saudável. Sará, ó Deus, dá-me uma mente saudável. Sacate-me para pensar no que agrada a Ti. Quero transmitir Tua glória e majestade. Quero transmitir Tua glória e majestade